O cronograma de vacinação contra a Covid-19 continua. A Secretaria Municipal de Saúde está vacinando a população em geral e nesta terça-feira, pessoas com 42 anos ou mais podem receber a primeira dose do imunizante. A vacina será aplicada nas unidades básicas de saúde Centro de Saúde, Escola e Jardim Cruzeiro, com início no período da tarde, das 16 às 20 horas. Enquanto houver disponibilidade de doses, é necessário apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Seguindo os planos de imunização, a Secretaria de Saúde vacinará os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo de passageiros, urbano e rodoviário, com idades de 18 a 59 anos. A vacinação para este grupo acontece mais cedo, das 14 às 16 horas, e será no ginásio da Escola Municipal Sebastião de Matos, no Jardim Porto Belo. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes de endereço, cartão SUS, carteira de trabalho ou crachá funcional, contra-cheque com documento de identidade, carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga, carteira de sócio dos sindicatos de transportes, sendo categoria de motorista, e comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Também está sendo aplicada a segunda dose para todos os grupos, que acontece nas unidades de saúde Jardim Lisboa, Posto Central, 1º de Maio, Ouro Branco e Cidade Alta. Aconteceu no período da manhã, das 8 às 11 horas, e retoma à tarde, das 13h30 às 16 horas. As pessoas devem observar a data marcada na carteirinha e levar o documento para receber a segunda dose. Também é necessário agendamento. Outra vacina também aplicada é a da gripe. A Secretaria Municipal de Saúde está vacinando pessoas de todas as idades, acima de seis meses de vida. Nesta terça-feira, os interessados devem procurar a UBS São Cristóvão, Sonho Meu, Parque Industrial e Centro de Saúde Escola, na Unipar. A imunização começou de manhã e retoma no período da tarde, das 13h30 às 16h. Música 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 Música